Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de comprinhas aqui no canal. Bora pro vídeo? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra te apresentar as minhas últimas comprinhas fashion aí que eu fiz nos últimos tempos. Só que antes de começar o vídeo, eu quero te convidar pra se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, tu não vai perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui, tá bom? Então agora vamos lá para as comprinhas. Ah, também eu quero te lembrar pra te deixar um comentário e também já o teu like agora no início do vídeo, tá bom? Assim o YouTube vai entender que o meu vídeo é relevante e vai acabar distribuindo ele para mais pessoas, ok? Então agora bora saber o que eu andei comprando. Vamos lá, gente. Vou começar aqui mostrando as roupinhas da Marisa. Não foram muitas coisas, tá? Comprei bem pouca coisa, tô tentando aí me controlar nas compras. Vamos lá, coisinhas para o verão. Comprei blusinha, ó. Tecido bem fininho, bem gostosinho. E aí quis trazer umas coisinhas coloridinhas também, assim, eu acho que vermelho eu não tinha quase nada de roupa de roupa vermelha. Aí adquiri esta camiseta. Os preços eu não vou lembrar realmente, gente, porque tudo que eu comprei aqui foi em loja física, tá? Então, como já faz um tempinho, o que eu comprei mais recentemente eu consigo deixar preço pra vocês. Mas tipo, essa blusa aqui eu já não lembro mais, tá? Então, desculpa. Mas não vou conseguir trazer preço de tudo. Aí eu comprei tipo um kimonozinho também da Marisa, ó. Nesse tom azul, que eu também acho que não tinha quase nada, assim, nesses tons. Isso aqui eu comprei pra usar mais como terceira peça, agora no verão. Pra usar um short jeans, uma blusinha, pra não ficar tão simples, assim, o lookzinho. Aí tem a terceira peça pra jogar por cima e também não ficar muito quente, assim, né? Dá pra usar de boas. Então, esse aqui é uma espécie de um kimono, tá, gente? Ó, a manga bem ampla, ele é bem amplo. Esse tamanho que eu comprei é tamanho único, tá? Esse aqui é da tamanho único. Então, vai ficar bem interessante pra montar os looks. E é peça, assim, que eu acho que dá pra te usar com tudo, tipo, isso aqui, né? Dá pra usar, assim, com várias coisas, fazer vários looks, assim. Se eu achar uma foto dele aí, eu deixo pra vocês. Como eu digo pra vocês, eu nunca experimento roupa, gente, porque não tenho paciência pra isso, ok? E aí, mais uma pecinha da Marisa pra usar como terceira peça foi esse cartigãozinho aqui, ó. Ele é bem longo, tá, gente? Bem alongado ele é. E a manguinha dele, 3 quartos, ó. Então, fica bem legal também no corpo. Eu comprei tamanho GG, porque é do tamanho que tinha na loja. Esse aqui eu lembro, ele tava na promoção, tipo, devia tá uns 40 reais no máximo. E aí, eu experimentei, não ficou grande as mangas nem nada, ficou bom. Comprei, né, gente? Pra mim, essa coisa de tamanho, ai, não tem isso de tamanho. Tem que experimentar, ficou bom no corpo. Tu leva, né? Também é uma cor mais viva, mais verãozinho aí. E aí, gostei bastante dessa peça aqui. O que eu achar foto, como sempre, eu deixo aí pra vocês, que aí fica mais fácil de vocês terem uma noção do produto vestido, tá? Aí, eu comprei uns itens também na Pompeia. Pompeia, eu comprei vestidos, porque os meus vestidos já não estavam mais tão legais assim. Ó, esse aqui é todo pretinho. O tamanho dele, ele fica assim, uns quatro dedos abaixo do joelho, mais ou menos, tá? É um tecido bem leve, bem fininho, assim. É tipo um parecido com linho, mas não é linho, tá? Ó. E ele tem esse detalhe dos botãozinhos, que vai de cima até abaixo. E os botões abrem, tá? E tem esse detalhe gelástico também aqui, que deixa ele super confortável. Fica bem desenhado no corpo, bem bonito. E esse aqui eu comprei tamanho M, tá? Esse aqui, eu lembro, o preço, ele foi R$159, eu acho. Mas esse aqui eu acho que tem foto, deve ter foto no site da Pompeia, porque foi produto de estação, né? Então, eu vou catar lá e deixo as fotos aí pra vocês. Mais um vestido, eu queria muito esse vestido aqui, estilo camisetão, que eu acho que fica muito chique esse tipo de vestido. E esse aqui custou R$150, também da Pompeia, tá? E ele é muito lindo, gente, porque ele fica bem camisetão, assim. Comprei tamanho GG, porque eu queria ele bem folgadinho mesmo. Ó. Tinha essa estampa, tinha uma estampa que tinha laranja também, nesse desenho aqui, em vez de branco, laranja. Mas eu achei o preto e branco mais bonito. Vou deixar a foto também dele pra vocês, porque esse aqui vale muito a pena ver como é que ele veste, porque ele fica muito bonito. Ficou muito, muito bonito mesmo esse vestido aqui. Lindíssimo. E aí, da Pompeia, foi... Ah, tem mais uma camisetinha básica, ó. Tem uma renovada nas minhas camisetinhas básicas, gente, porque as minhas já estavam, coitadas, pedindo a régua. E aí, comprei também uma peça na Renner, que foi esse shortinho de oncinha. Olha que lindinho que ele é, né? Na cintura ele tem elástico, então deixa ele super confortável. E é tamanho M esse short, tá, gente? Ele tem bolsinho aqui na frente. Então, assim, ó, tu consegue sair de casa bem arrumadinha, né? O que me estressa um pouco do verão, que algumas roupas de verão são muito, parecem, deslechadas, assim. É muito shortinho, jeans, muito topzinho, croppedzinho, e eu não sou muito fã desse tipo de coisa. Também nem tenho um corpo, assim, maravilhoso pra usar essas roupas, né, gente? Então, eu gosto de tá fresquinha, mas tá com a roupa mais arrumadinha também, tá? Então, esse aqui é pra usar aí nesse verão, esse short. E aí, comprei duas blusinhas, blusinhas numa loja que se chama Graziotin. Eu não sei se ela tem em outros lugares do país, mas aqui no sul eu sei que tem em algumas lojas, tá? Mas também comprei coisa básica, gente, ó. Baby lookzinha, pretinha, básica. Já comprei ela pensando em usar com esse shortinho, e essa daqui também eu comprei pensando em usar com ele, ó. Mas também dá pra usar com outros looks, né? E comprei mais uma também, bem basiquinha, outra baby lookzinha, ó. Super basiquinha, esses tecidos fininhos, assim, são muito bons pra gente usar agora no verão, não precisa ficar de barriga de foda nem nada, e tá fresquinha também, né? E pra finalizar, uma peça que eu não sei se eu já mostrei pra vocês em algum outro vídeo. Talvez eu tenha mostrado, tá? Mas se eu mostrei, relevem a minha falta de memória. Se eu mostrei, a blusa ainda tá com a etiqueta aqui, gente. Que horror. Mas é uma blusa da marca Lovito. Essa marca é lá do Shopee, mas é uma marca da China, tá? É uma loja chinesa. Eles têm umas roupas muito bonitinhas, o preço deles é bom, tá? Não é uma loja, assim, tão cara. E eles estão sempre distribuindo cupons, sempre tá com desconto na loja. E o tecido é bem fininho, mesmo ela tendo manga comprida, assim, dá pra usar tranquilo no verão, tá? E ela tem todo esse trabalhado aqui na frente de elásticozinho, ó. E pra finalizar agora, realmente finalizar, vou mostrar um tênis que eu comprei nas lojas Lebes. Eu acho que Lebes só deve ter Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Não sei se tem pra mais estados, tá? Mas eu comprei esse tênis aqui da Olímpicos, ó. Bem basiqueto, nada demais, mas eu tava afim de um tênis sem cardarço, né? E aí achei este aqui. Esse aqui se chama, gente... Como é que ele se chama? Ele é... O modelo dele é Flora. E ele tem essa plataforma bem alta, o seu lado bem alto. Confesso que o primeiro dia que eu usei, eu achei estranho de caminhar com esse tênis. Mas depois fui me adaptando, e eu achei ele bem confortável, tá? Então fica essa ideia. E esse tênis aqui custou R$199,90. R$200, tá bom? Então foi isso. O que eu sabia de preço eu deixei pra vocês, que eu não sei. Desculpa, tá, gente? Tipo, essa da Lovito aqui, não lembro, porque já faz muito tempo mesmo. O shortinho da Renner foi R$120, tá? Esse aqui eu lembro. Como foi só uma peça que eu comprei, eu consigo lembrar. As blusinhas... R$30, R$40, por aí. Não sei, gente. Realmente não lembro, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, gente, das comprinhas fashion. Não tem nada de fashion, né? Só comprinha bem de roupinha básica, assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar teu like, se inscrever no canal, deixar um comentário, que são realmente ações fundamentais e super importantes, tá bom? E eu quero também, já passando por aqui, agradecer aí todo mundo que chegou nesse último mês aí. Olha, depois do vídeo da base da Lu Ferraz, chegou muita, muita gente aqui. Eu quero muito agradecer vocês. Agradecer todos os comentários legais, comentários super construtivos que eu tô recebendo. Quero agradecer muito a opinião de vocês, os comentários de vocês são super bem-vindos por aqui. E sempre que eu posso, mesmo respondendo às vezes com algum tempo depois, eu sempre respondo vocês, tá? A minha vida é bem corrida, assim. Eu não trabalho só com a internet. Internet nem é um trabalho ainda pra mim, porque tudo que eu faço aqui eu não recebo nada, tá, gente? Por enquanto, ainda é um projeto. Quem sabe um dia possa ser realmente o meu trabalho mesmo. Mas, por enquanto, é só uma idealização, né? Um projeto aí, porque quem sabe no futuro eu possa fazer disso aqui o meu trabalho realmente, tá? Mas a ajuda de vocês é sempre fundamental, tá? E muito obrigada a todos que chegaram, a todos que estão aqui desde o começo, quem tá chegando também. Muito, muito obrigado pela tua inscrição e pela tua participação nos vídeos, tá bom? Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!